Jogando poraziii! Voltando aqui no boss dessa vez com balas Na expectativa de conseguir fazer alguma coisa Isso eu não lembro direito, então eu não posso afirmar Mas... Explora um pouco antes de pegar essa cabeça aí Deixa eu ver Pior que eu acho uma boa mesmo, pegar mais recurso antes de pegar o bagulho Você já sabe o que é a batalha ali Mas será que tem alguma coisa aqui? Cara, eu acho que se... Putz, o pior é ter que voltar lá pelos inimigos A pólvora faz munição Mas tem como você pegar a 12 Eu acho que tem como você pegar a 12 antes dessa batalha Ah, tem que ter o bagulho Ah, não tem fluido químico Mas aí você tem que voltar lá Esse jogo é metroidvania Eu posso voltar Pera, não tem como voltar Pera, ele vai ter que fazer o caminho todo Aham, mas eu acho que os inimigos saiu de lá Derruba esse corpo ali rapidinho Não tem como derrubar aquele corpo pra pegar a coisa não? Não, acho que é pra mostrar É, pra mostrar que depois quando estiver lá embaixo vai dar pra fazer isso Pô, mas não vai ser meio merda ele voltar o caminho todo não Aperta o botão do mapa, rapidão Não, não, pode seguir Caralho, ele não fica aí É porque os outros seres identitivos Toda vez que tem uma sala que você não explorar ela toda Aí ela fica azul Aí senão ela fica vermelha Esse daí não tem isso Mas... O jogo é realista Na vida real você não olha pro mapa e fala O que é isso aqui que eu peguei? Eu nem vi Tu vai sair de casa sangue? Não, você pegou tipo um super fluido Quando você... Qual a diferença desse? Acho que isso aí tu consegue fazer... Deve dar pra fazer bala de... Ah, é pra fazer esse aqui, ó É a bala de 12 e cura foda É, munição aprimorada dá mais dano de pistola Caralho! Isso funciona no boss? Funciona, mas eu não gosto Tipo, se eu fosse... Você guardava essa coisa pra fazer uma de 12 Quando tiver a 12 Mas então... Volta lá, eu acho que não vai ter os inimigos mais Não faço cura Não faço cura então Você já tem uma, não tem? Não, acabei de usar aquela hora Não, ele gastou Ele gastou aquela hora, eu falei Espera achar o fluido aqui pequeno Aí, ó Ah, mano, de 12 Cara, tem como muito você... Desvia do bicho, volta por aí Tem dois Tem dois Volta, volta, volta Por aí mesmo, não por trás Ignora esse... Ai meu Deus A porta aí de trás, a porta aberta Vaza, vaza É Espera, ele vai voltar o caminho todo que ele tem Sim Dentro daquela barreira não tem nada não? Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou voltar? Tem algum lugar aí que você pega a 12 Não é o caminho que você veio Tá, mas eu tô fudido agora Não vou... Qualquer coisa você volta no save Cara, tem outra 12 além daquela 12 que ele viu nascer Sim, que ele vai pegar uma 12 falsa Ah, é a porta verde Ah Segue aí na direita Tá vendo? O que que tem? A porta verde Abre É Tem bicho aqui, hein Ah Acho que um dos bichos tá atrás de mim aqui Nossa, tá Tem bastante coisa aqui Mano É, então Tem bicho também Ó, mano, é só ver... Não, bom pra caralho Mapa da... Mapa da área de processamento Tá Agora abre o mapa Nossa, não fica mesmo iluminado as salas, tá? Eu não sei se eu quero entrar aqui Ah, é O que é isso? Hum, chave do escorpião Ah, tá Ó, per... Porra Foto do tesouro Foto do tesouro Tá Eu sei onde é esse tesouro Eu posso... A foto do tesouro é lá onde tá a vaca medonha Aí, ó Fazer uma vidinha Coido químico Dá pra fazer uma vida básica Pera, a vida... O... O básico só cura um estágio, né? Tipo, do vermelho vai pro amarelo Amarelo vai pro... Não... Não sei, né? Não lembro... Ah... É... Não, essa é a da cobra Ah, tá Essa é a da cobra Aí tem a do escorpião e a do corvo Tá A do escorpião não é lá dentro onde ele tava? Não tinha uma porta de escorpião? Cara, eu não sei se era de escorpião, velho Será que era? Eu acho que tinha... Um bicho lá atrás Só que aí ele vai ter que passar pelos bichos... Puta que pariu É... Passa Dibrando Só o Dibri Mas eu não sou bom nisso, não Tinha um caminho lá Tinha um caminho lá que ia pra entrada Puta que pariu É muito esquisito Ué, mata esse, mata esse Não, desvia Boa Ó, volta pra porta verde Aí... Aí olha pra direita Eu acho que tem uma porta aí que corta um puta caminho Aí... Aí... Olha Nossa Esquerda, esquerda, esquerda Não, você tá voltando Era ali, era atrás, era atrás Aí, ó Ai meu Deus Ah, não vou... Se eu gastar minhas balas acabou Não, não, dá a volta Dele Dá a volta Ai, tem mais Estoura a perna dele Dá a volta melhor Dá a volta melhor Se tornou vários Ó, esquerda Cara, eu vou seguir pra cá e rezar pra que eles tenham ido embora Ei, talvez aquela porta era de escorpião Puta que pariu Ah, tem como, tem como, pera Aí, isso Não, mas tem dois aqui dentro É, tá liberadaço Tá liberadaço Tá liberadaço Ih, sua vida tá... O bicho caindo do teto Ah, tu tomou dano do bicho Nem vi, mano Nossa, ainda me fudi Fui lá tomar dano Até que pariu Mas cê tá com munição agora E tem como se fazer outro... Tá, eu tenho como fazer... Tem como fazer o cura aí, ó O cura básica ali O básica, é Tu já tem bastante Mas só usa quando cê tomar dano do cara Cê ainda aguenta uma porrada Me avisa então Porque eu não vou ficar prestando atenção Promete eu não sou tão capaz Tô tela vai ficar meio cinza Sim, mas eu sou um jogador de merda Cês tem que lembrar disso Jogo de plataforma pra mim é mais fácil Isso aqui é muita coisa pra pensar, mano É tipo... Eu não sei nem como é que eu passo aí Não vai ainda não Vai não, vai não Eu faço o que então? Nossa, ainda bem que ele tá sem espaço Ali embaixo Ali embaixo Eu acho que a porta de escorpião é ali Não, é da cobra Puta que pariu Puta merda, é da cobra também É, era pra cê ter voltado aquela hora cheio de inimigo Ó, pisa lá e vê se eles ainda tão lá Talvez eles sumiram Acho que tão lá ainda, cara Não, eles somem de vez em quando Eles voltam pros nios deles Tá ligado o filme jogador número 1? Pera, eu esqueci pra onde é que é, mano Cara, é porque eu tenho certeza que essa chave de escorpião Que vai te levar até a 12 Vitor é o jogador bem merda número 1 Então a parada é pegar uma 12 falsa Exatamente Pra colocá-la na verdadeira e usar a verdadeira Curtiram essa, gente? Comentem nos comentários o que vocês acharam dessa Os bichos tão aí de novo Os bichos voltaram tudo Os bichos voltaram tudo Gostou? Eu vou fazer uma foda que é tipo infantil A jogador número 1 Eu gostei desse Tá, eu acho que é aqui É... Já mete aquele save É verdade, vai pra safe zone Salva, guarda os itens desnecessários Porque tu vai precisar pegar a cabeça A cabeça da minha pica Tem que pegar na cabeça Pode avançar Guarda os itens É, tem guardando Alô Ó, foto do tesouro Já tá... Taca essa foto do tesouro fora Munição de 12 eu acho que guarda também Pode até descartar isso Ah não, tá cá fora Chave do escorpião Ah Nossa, tem uma gazuas Tem certeza? Aí Ué Acho que é uma boa É que tem muitas gazuas Tem umas que... Confia, confia, confia Confia Ah mano Por que que isso aconteceu? Faleu Nossa, 5 balas Não, e ainda gastei uma pra pegar Muito foda Ó, guarda munição de 12 É, guarda as balas de 12 E esse fluido químico fodão aí também Tô com medo de clicar agora, mano É, o fluido químico tu só vai precisar quando tu tiver a 12 Você pode ir na seta aí, enter também E tu pode fazer mais balas se tu quiser Ou mais cura Tá, isso aqui era bobagem Tá Acho que é uma boa fazer mais uma cura também pro boss Em vez de ir na cabeça, aperta aí o botão do mapa Ó, tem uma de escorpião aí, tá vendo, ó Que vai passá-la principal Agora sobe o segundo andar Com R Ver se tem uma aí Não, aqui não Não, só tem a escorpião ali A escorpião é só pra cortar caminho? O escorpião é aqui, né? O escorpião é aqui, né? Então, cara É que as... É... Eu achei que tinha outra de escorpião Faz a cura Tá, mas em vez de abrir essa de escorpião, vai pra esquerda aí Puta que pariu Ali na esquerda que tá o tesouro da foto Ai Ahn Porra, sempre foi com três tiros na cabeça Beleza As vezes é diferente Esse cara é zoeiro, mano Tá Esquerdinha Segue reto Ambientação, como vai? Tá, esse aqui é o lugar que a gente já teve antes Volta lá, vamos citar Não, mas é o... Cabeça do corno É... Sem seu bambi Ahn? O outro... A cabeça da vaca medonha em cima da lareira É, a cabeça da vaca medonha em cima da lareira Ó, vai ser nessa lareira Uma pedrinha dela Caralho Aê Esforra, esteroides Aê Esteroides Eu achei que era algo mais foda Pra que que serve isso, mano? É pra tu ficar... Ahn, não, não Checa o esteroide, checa o esteroide Talvez ele é muito bom Fortalece muito os músculos e aumenta a vida máxima Efeito dura indefinidamente Dale, dale Usa Sem dó Na hora do boss, não é melhor? Mas é infinito Ele vai aumentar sua vida pra sempre É tipo um... Entendeu? Confia, ele é gamer Não, só confiar Esse cara tá me dizendo Ó, sua vida encheu Eu acho Sua vida máxima aumentou Sua vida máxima aumentou É, agora sim Nice Pera, agora ele tem um além do verde? O azul? Não, não Ela só fica maior mesmo Mas continua Amarelo, verde Então vamos Não Mas tipo, aí pra... Aí quando ele vai usando esse esteroide Pra ele tunar a vida inteira Aí ele vai precisar do fluido grandão Ah, tá, 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 tá Vamos colocar o modo boss aqui então de uma vez Agora faz sentido O fluido... O fluido... Não, não, não Vai pro caminho que você cortou Por aí não Bem mais gamer É verdade, ó, tá tudo livre aí Você tá bem? Mas e aí, vocês viram que saiu o filme dos Vingadores ontem? Porra Porra Esse foi foda, cara Ah, mano Porra, finalmente a Marvel Assumiu os heróis, cara A cena do Hulk metendo, velho Nossa, é verdade Cara, só sai daí, pelo amor de Deus Puta que pariu Bem que eu percebi que o filme era... Era pig, mas... Ah, mano Ah, vai se foder, vai Aí eu cheguei no cinema e falei Não entendi, esse é o herói Pai do nada o Hulk chega Hulk esmaga, britadeus Começou a meter pra caramba Mano, pior que em quadrinho Os heróis são muito mais adultos Do que nos filmes, velho É verdade, no quadrinho O Homem-Aranha matou a Mary Jane de sexo Sim, mano Ele dá a gozar da aranha É... Doigueira, né, mano? Gozar da aranha Vou lá, vou pegar o bagulho aqui É, ué Ele goza a teia tóxica Ai, vamo lá pra mais merda Ó, agora você tá com bala Tá com vida Tá preparado Nossa, ele é o... É o Sportacus Sportacus Aquele cara que tu fala ali de Sportacus Nossa, é muito ruim ter que correr e virar, cara Não dá tempo nessa porra Que isso, né? É o FOV É verdade É o FOV Gamer É, é Que isso? Que isso, o cara tá grudado Eu acho que tu deu mole Era pra você ter feito mais uma cura Que eu falei pra tu fazer antes Eu sempre dou mole, cara Tudo que eu faço é dar mole Não, não Cara... Ele travou Mas que tu voltou É de tão mole que eu dei Ah, filha da puta Não, a cura Você pode abrir o inventário qualquer hora Eu acho que o tempo pausa Não Não, não, acho que não, na real Não pausa não, não pausa não Não pausa não, cara Ah é, chutou igual o Neymar bateu um pênalti lá na Copa Rumpado, 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 rumpado Tá ligado quando o Neymar chutou um pênalti na Copa e isolou a bola e fizeram um meme Pega a maconha, pega a maconha e faz outra maconha Calma, calma, calma Calma E aí E aí Pega a maconha Oh, puta Boa, puta Que, puta Que, puta Que, puta Onde você encontra isso? Ah, eu tenho que acertar do lado dele Eu acho que se eu acertar na serra dele eu não sei se dá dano Na verdade eu não faço ideia de nada desse jogo, ele é meio ruim das indicações Não, não dá lá, puta Ele sente sim Ele é idoso, porra, esse jogo é raiz Esse jogo é raiz Esse jogo é raiz Ele tem 70 anos, vive de aposentadoria Ele não deu cancel Você está cancelado Você está cancelado, Luba Mano, mas toda vez que você tomar dança tem que apertar espaço Quando você vai no ângulo, você pula cancel para não pagar passagem Calma, vou usar aqui um bagulho Quando você está no ânimo, você pula cancel Ah, não pagar passagem O que é cancel? A cancela, porra Mano Aqui não é cancela, aqui é Ué, cancela Aqui é cancela também Ah não, pera, pera Cancela é um bagulho de shopping É, do shopping? É, não, aqueles troços que abaixa e sobe, tá ligado? Para os carros passarem É catraca, mano É, catraca Pula catraca É, é catraca, Johnny E o de metrô? Quando tu passa o metrô? Não fala isso, senão você vai ser cancela O cancela é aquela de carro Que levanta para impedir que os carros passem do estacionamento Ah, é Eu entendi, mano Qual é o do metrô, então Que tu passa o bagulho lá Catraca Ah, é catraca? Uhum Ah, é, pula catraca Ah, mano, não vale a pena bater nele quando ele está de costas ali Ai, ai Nossa Mano, ó, ele está quebrando isso Faz uma, uma, uma Ele não estava quebrando aquilo E não dava para fazer a erva, porra Ai, sai daí Ai, meu Deus Eu achei que você tinha fluido o químico Ah, mano Quando tu fez a primeira vida, estava branco o bagulho A tua vida deu uma regenerada, mano Você aguenta outro dano Isso, bate nele agora Pau Tá lá, porra Tá lá o caralho Falta duas partes ainda, mano Eu vou morrer nessa porra de novo Mas, dá a metida que treme Ele não foi Ah, mano, ele não foi, mano Porra, não deu a metida turbinada, cara Eu segurei os dois botões, ele não quis Pô, não conhece a medida que treme? Pô, eu segurei o espaço e não adianta É o pinto liquidificador É aquele anel que você põe no pinto e ele vibra Cara, eu não menti, cara Isso aqui tem que ser game E aí, galera do chat Quem de vocês queria Se tomar um pinto no vibrador com um anel que vibra? Deixa nos comentários Toda vez que você faz essa animação com a mão É porque você tomou É porque você defendeu o dano Vocês sabiam disso, gente? Então ela é boa Um anel que você põe no pinto Para o pinto vibrar e transformar no vibrador da sua mulher Mano, cara, eu se joguei mesmo Aí ela nunca mais vai precisar de Dildo Ela vai ter o seu pinto Meu pinto fica de plástico também? Não, é melhor porque ele vibra no carnivisa Ah, morri Ai, ai Boa, boa Sai de... Não, mas jogou muito, porra Descendeu-se o Zormer Boa Meu Deus da puta Tá vindo pra cima E aí, quem vai no Lulapaluta do Pornhub? Mano, eu acho que ele só tem mais uma vida, cara Sim, mas os ataques e eles mudaram Eu não sei reconhecer mais a Petern Não era assim antes Qual é o nome do... Do prêmio de... De jogo de vida real, cara Não tem padrões Tem um prêmio Pornhub O que você tá falando, cara? Eu tô tentando puxar uns assuntos Enquanto ele tá... Mano, olha o momento O momento tenso Não, man Cara, eu tô tentando distrair da tensão, cara Ah, o nome do cara é Jack, o estripador, mano Tá, voltou aí, pelo menos Menos mal Tá com medo de voltar lá atrás Antes dos mofados Não, ele tem checkpoint Mas mesmo assim Um saco pra caralho Ficar repetindo isso daqui Vai ser bem divertido pro pessoal Eu vou comer seu topa Esse jogo é um teste, mano Não, não é um teste, mano Ele é um teste Eu tô jogando mal mesmo Depois dele Depois de você matar esse cara Você vai tá pronto Pro Resident Evil Ah, mas eu não vou tá pronto Esse jogo, esse boss é um teste E aí, carteiro Voltou na categoria Pornhub Ah, mano Sai de perto de mim, cara Nada Quem tem a categoria Pornhub? Eu nem sei também, cara Eu sei que tem prêmio Eu descobri que tem Oscar pra porno, mano Tem Mas eu não sei quais são as diretrizes Pra tu ganhar um Oscar É o Oscar do porno, tô falando E tem a Comic Con do porno também Ah, mano, o cara esperou, mano O Comic Con do porno deve ser terrorizante Tomar no porno é onde ele apresenta a nova temporada do 5 Mano, essa primeira parte dele aqui me deixa tenso, mano Ele é um saco da porra Mano, tem que ter cuidado pros ataques dele, velho Tem uns que dá pra tu desviar abaixando Mas aí você tem que prestar atenção ou não Fora do tipo de ataque Cê sabia que desde a arte conceitual desse carinha ele sempre tinha uma tesourona? Caralho, então já era uma cópia do Plot Tower desse tempo Cipá, era uma referência ao Cisormens Eu acho que é uma referência mesmo essa parada Uma cópia É muito uma referência, porque não faz sentido isso que ele tá fazendo É porque... Ah, mano, nem pegou, mano Eu acho que o terror japonês tem parada de tesoura, mano Será eles tem medo de tesouras? Era pra Dimitrescu usar umas tesouras de jardinagem Como arma Mac, vai me dizer que o cara for sem seu cabelo não dá medo, mano, cabeleireiro Vai no cabeleireiro! Eu não sei se eu vou morrer Eu não sei se eu vou morrer Será que eu uso minha coisa, então? Acho que tomou mais uma porrada É, é, toma mais um Aí ele morre Pode acontecer, cara Não, não, tá claro Se eu morrer eu nunca mais jogo esse jogo Se tu morrer tu abre o... Passe... E aí eu jogo Quase gofei Não, mas tu consegue, peraí Porrada no danado Você sabia que os inimigos do Resident Evil 4 eram danados? Os danados? Os inimigos... Os danados? Os danados? É, os danados É, os danados É, os danados É, os danados A espina dele de uma forma... Segura Segura, segura Agora sim Ué, mas nem tomei erro Não, mas tava muito frente branco Ué Ó o mano Ó o mano Ó o mano É que agora tu tem mais giro que o normal É que agora tu tem mais giro que o normal Vem cá vem Eu não to te vendo, ó Tu cortou um corpo Fora Vocês deixam um espacinho maior porque eu não... Não, eu errei ainda o cara Mas eu gosto desse ai porque eles não pegaram leve na tipo No 8 parece que eles foram... É É Mais ou menos Mais ou menos nada Tu mesmo falou que quando pausa o jogo pausa, mano É, isso... Isso é roubado Ah mano, tem vezes que não bate nele Até o Mario, mano Quando tu tá andando e caindo ele não pode pausar O 8 se tu não for tão bom em mira tu... Tu pode penar bastante Mas dai é só tu jogar foda e botar o foda pro clube É Que o que eu te digo, né? Eu acho que ele é de doente, mano Todo mundo que usa o POV grande Se desinscreve Não é aquele Ai Ai... Ai eu acho que era aquele que você podia baixar. Quando ele tá de corte, você dá um golpe. Nossa, rapaz! Que isso, ele levantou dando um... Caraca, batalha de anil. Mas os bosses do set são... Tá lá, porra! Aê, porra! Morreu? Morreu! Não sei, não dá nem pra entender. Assassinado! Olha essa bola puçante, cara. Tá lá, porra! Aê, porra! Agora ele morreu de vez! Porra! Que porra é essa, Cartel? Não, não, ele só quer dar uma... um show off. Só quer dar um show off. Isso, conta com o dele. Aê, pronto, não vai ter mais ninguém te perseguindo agora. Tá lá, cara. Me favor, e fique morto. É isso aí, faça das tuas palavras as minhas. Ai, mano. Puta que pariu. Jogou muito, caralho. Não, não joguei não que se faz. Eu demorei muito tempo pra entender as paradas. Na real é o que eu já tinha entendido antes, mas eu joguei melhor nessa última só. Mas antes, meu Deus. Uma falha humana. Pior episódio jogando foda-se. Nada de importante foi feito. Puta bolas. Teve o Oscar do Pornhub aqui, pô. Porra. Não, aí valeu o episódio todo mesmo. Não, isso foi de fuder, velho. Ainda tô chocado com isso. Na moral? Nunca viu, mano? Cara, eu não sabia disso não, velho. Mano, tinha um monte de foto nas minas no tapete vermelho do pornô lá. Porra, eu vou começar a fazer pornô então pra ganhar um prêmio. Só pra isso. Porra, minha motosserra. É. Ah, mano. Tudo isso pra abrir uma porta. Junto só te trola. Tu não pegou nenhuma chave no corpo dele, não? Não. Mas deixa eu ver. Vê ali onde se pegou a motosserra. É, não. Muito provavelmente. Meu nome é Rodolfo de Almeida Comanete. Ali onde se pegou a motosserra. Ali onde se pegou a motosserra. Ali onde se pegou a motosserra. Meu sonho é ser ator de filme pornô. Estranho, né? Essa sala aqui meio... Meio poggers. Já transei em rios, represas, currais... Oficialmente é a terceira vez que o Leandro faz referência desse vídeo. Beiras de fios. Beiras de siqueiros. Currais. Siqueiros. Caralho, achei que tu ia abrir aquela porta ali atrás e é isso. Currais. Currais ou cu nutella? Caramba, mano. Tá, pera. Eu tô sentindo que o jogo não salvou. Eu vou sair daqui e eu vou morrer. Eu só vou parar o episódio quando eu achar um simples. Não, você pegou uma vida lá. Cu nutella é o cu quando tu faz cocô e não limpa. Você pegou uma vida ali. Ali onde? É isso, galera. Mais comentários. Vocês sigam aí o canal. A primeira coisa que você fez depois que matou o cara, você pegou uma vida dele. Dá contro. Uma vida atrás dele, no caso. Ai. Tá, mas eu tô tentando... Dá contro. Você pegou... Você pegou... Você pegou a cabeça do... Do cachorro, porra. Sim, mas eu vou ter que voltar pelos meus bichos. Cara, eu não tô nem aí pro cara. O meu maior medo é os bichos. Até o boss é mais tranquilo do que os bichos, mano. Pior que é verdade. Esses bichos são os merda. Pelo menos o bicho tu sabe que é um só e tu sabe, cara. Ah, morreram. Pelo visto morreram. O bicho desistiu. É que tu matou o papai? É, pelo visto o papai deles era realmente o comandante. Tu mata a fonte, tu mata todos. Cara, pior que não. Ele só, tipo, tem hora que vem e tem hora que não vem. Eu acho que é antes do boss mesmo, então. É, nesse caso é antes do boss. A véia vai estar aí do lado? Ela tá cantando. Se eu fosse você eu... Eu sabia. Essa véia é muito esquisita, mano. Ela é sacana, mano. Ela é sacana. É por isso que a gente manda eles pro... Asilo. Não pode confiar em cadeirante. É isso aí, rapaziada. Vou terminar dando uma facada no pescoço dessa véia aqui porque eu prefiro isso do que mandar pro asilo. Vai tomar no cu, sua idosa! Vai ter que expulsar o pé! Pode lá! Roque em motorelo! É pra caralho! Forra pra cacete! Manda do atlete! Sobre a parede! Meu motorista não é new! Ele é UberX! Matar de venta que é pesado tipo o Axe! X-Men! Tô vendo um mutante! Dentro da macaxe! Tenho toque até na glândia! Quima rapidinho! Se eu me empoco! Vou te pego de rasante! Espera um instante! A filologia avançada! Pílula azul deixa fica indirigada! Mais dói o cu durante a madrugada! Quando eu lembro da amagaba aqui! Fala, 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 fala! Desvi em câmera lenta! Dando pei pei! Será que tu com aguenta? Mano caguei! É uma pinte à parede! Eu te sei gay! Se tu não aguentou! Mano, tu é gay! Matrix 4! Drift pelado! Grau de moto pelos prédios! Manda muito errado! Me metendo bala pra ver se eu fico parado! Mas eu sou tão peca que ele fica tassanhado! Uma das voceão! Não vou te zoando aqui! Sim, eu sou o talo! E vendedor de açaí! Aprendi uns drift e parei aqui! Alvo do tipo o arco foi queimado! Eu sou o botão entrando! Meu foi confuso tipo... Que boa é essa? Antes era um nil! Que era porta aberta!